Oração coordenada alternativa. São introduzidas pelas condições coordenativas alternativas, caracterizadas por suas repetições. Ou, ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, a não ser o ou. O ou pode vir não repetido, vir apenas uma vez. Fale agora ou cálice para sempre. Fale um verbo, cálice outro verbo. Duas orações introduzidas pelo conectivo ou, que eu sei que é um conectivo, é uma condição coordenativa alternativa. Fale agora, oração coordenada assindética ou cálice para sempre, alternância de ideias. Oração coordenada sintética alternativa. Ou, ou, passe essa ideia de alternância. Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Estarei lá, oração coordenada assindética, porque não possui síndeto, quer conjunção, quer conjunção. Repetição de orações, repetição de conjunções. Então, oração coordenada sintética alternativa. Oração coordenada sintética alternativa. Quer você permita, quer não. Alternância de ideias. Ora, age com calma, ora com agressividade. Verbo, age. E aqui tem a elipse de outro verbo. Ora, age com calma, ora, age com agressividade. Considera-se que há um verbo nessa oração, um verbo omitido, subentendido, um verbo elíptico. Ora, condução, coordenativa alternativa, em repetição. Oração coordenada sintética alternativa. Oração coordenada sintética alternativa.